Vou direto pro flagrante do nosso helicóptero, um pancadão em Heliópolis Olha a festa tá rolando, festa tá rolando em Heliópolis E a gente tem aí esse flagrante E aí Metigi, naquele pique aí Tucu-tacu, tudum Oito horas começa o plantão E os menorzinho tá preparado Os coisira tá na radiação E o campaná já fica ligado Deu um salve lá nos moradou E na favela hoje tem festa Avisar os malocas bandida Que é banão na favela Nave pra cima soltando o gravão E a bandida quando escuta desce Menor a garra porqueimando o balão E eu no toque da nova GS Nave pra cima soltando o gravão E a bandida quando escuta desce Menor a garra porqueimando o balão E eu no toque da nova GS É o BM no toque da nova GS É o BM no toque da nova GS É o BM no toque da nova GS Vou direto pro flagrante do nosso helicóptero Um pangadão em Heliópolis Para a festa tá rolando Festa tá rolando em Heliópolis E a gente tem aí esse flagrante Ele tá tudo com a noite Olha muita gente aí, tudo bem Oito horas começa o plantão E os menorzinho tá preparado Os coisira tá na radioação E o campana já fica ligado Tem um salve lá nos moradou E na favela hoje tem festa A avisar os maluca que as bandida E é banão na favela Nave pra cima soltando o gravão E a bandida quando escuta desce Menor a garra porqueimando o balão E eu no toque da nova GS Nave pra cima soltando o gravão E a bandida quando escuta desce Menor a garra porqueimando o balão E eu no toque da nova GS É o BM 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 no toque da nova GS É a clica sua neguinho Respeito É o BM no toque da nova GS